Olá, tudo bem com você? Eu sou Wesley Pereira e hoje eu gostaria de compartilhar com você o nosso devocional Experiências com Deus, cada dia uma palavra de alimento ao nosso coração. Hoje, dia 5 de outubro, início do mês, com o tema Todas as coisas são puras. Em Tito, capítulo 1, verso 15, a Bíblia diz assim, Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. A condição do seu coração vai ser expressa por meio da sua vida. Ela se tornará evidente por meio das suas atitudes, suas palavras e seu comportamento. O que você vive externamente nos seus relacionamentos tem a ver com certeza com como está o seu coração. Se o seu coração for puro, olha só o que o devocional está dizendo. Se o seu coração for puro, você se aproximará do mundo sem malícia. Não importa tanto como é a atmosfera dos lugares em que você está. O que conta mesmo é como está o seu coração. Olha só, se for puro, você se aproximará do mundo sem malícia. Você não irá questionar os motivos de todas as pessoas ao seu redor. Você não irá duvidar da verdade de tudo que as pessoas falam. Você não irá procurar pelos erros nelas, porque o seu coração é puro e você enxerga as pessoas com pureza. Se o seu coração está contaminado, seja por pecado, problemas não resolvidos, tudo em que você estiver envolvido parecerá corrompido também. Porque o nosso coração é como um filtro para a vida. Você vai ver na sua vida externa com certeza o que está dentro do seu coração. Como a Bíblia diz, que o nosso coração ou do nosso coração procedem as saídas para a vida. Você achará que os outros têm motivos duvidosos, porque você sabe o que faria nas mesmas circunstâncias. Você, se estiver com o coração corrompido, será cínico a respeito do que houve, porque suas próprias palavras não são confiáveis. Você será atraído para pessoas ruins e coisas ruins, se o seu coração estiver corrompido. Como você vê as palavras e as ações dos outros? Você fica criticando? Você fica julgando? Tem uma canção que nós cantamos há muito tempo que diz Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. O coração de Jesus é um coração perdoador, puro. É um coração que vê potencial nas pessoas. É isso que nós devemos e podemos pedir a Deus. Deus purifique, troque nosso coração, para que nós possamos ver as pessoas, as circunstâncias de formas diferentes ou da forma que o Senhor vê. Se você fica julgando ou tem problemas com críticas em relação às pessoas, você precisa pedir a Deus para purificar, trocar o seu coração. E olha só o que o Devocional diz. Uma vez que Ele o tenha feito, você será livre para ver a você mesmo e aos outros como Deus vê. Fique com essa palavra. Que o seu coração seja purificado, transformado ou até trocado, como diz a canção, para que você veja tudo ao seu redor como Deus está vendo, de forma pura. Que Deus te abençoe e que essa palavra abençoe também a sua vida e a sua família. Em nome de Jesus.